Oi! Oi! Pronto, agora vamos pegar! Vai, vai! Pera aí, Carlos, Nilson! Mostra aí! Vai! 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 A vaca brava está lá, olha! no recanto lá aí o gado está querendo entrar vai imprensa aí vai imprensa ô boi 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 ô santo se liga que a vaca ela entrou deu uma volta lá dentro e saiu a vaca pintada lá a braba ih rapaz vai aí será aí vai aí abre aí abre aí o breta aí lá vem ela Lá vem ela, eu vou falar pra vocês Volta, volta, volta e lá vem as vacas bravas Ela vai atrás do bezerro A roca pintada ali Olha o bezerro dela aqui, ó Um tá vindo pra perto de nós o bezerro Ih, é um dela perto Vai, vai, vai Vai, vai Pode voltar não, rapaz Sai pra ele sair Bora, Dima, bota as piseiras pra lá, homem Deixa a piseirinha tá aqui Essa vaca vai pegar nós aqui Bota pelo breto ali, não Ei Ei Pronto, agora vamos pegar Vai, vai, pera aí, Carlos Passa aí Pisa aí, vou passar agora Ó, passou A rapaz ia me pegando Ei Bora Vá Vi, vai Vai lá que é doido Ai, vai, 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 vai Vai Passar por aqui novamente Bora, Luciano Bota essa vaca pra lá, Luciano Vaca Ê, vaca Ê Bora, Luciano Chega ali perto, rapaz Chega aí, fecha a porteira lá Ó, coisa linda, bicho Fecha a porteira aí, fecha aí Não trabalha com esse gado aí Entrou outra violenta aí também É, mas, é Era melhor ela ter deixado Oi Não consegue não, meu O negócio, o problema é esse Tem a sepultura aí A raca perigosa Hã? Cadê? Cadê? A gente vai se abrir ali Cadê ela? Marcos, eu não quero ir Eita A gente vai Fala aí, Marcos Fala aí, Marcos Fala aí, afeta aí Fala aí, Marcos Fala aí, Marcos Fala aí Ah, rapaz É problema, viu Essa vaca aí Pega, amor Bota o celular aqui, toma Se eu tiver que pular a cerca Se eu tiver que pular a cerca Vai, tanja ali Vai, tanja ali Vai, tanja que quando essa cultura vem Tanja o quê? Vai, quando ela passa Vai só, ó Sério? Vai só Ó, tem aquela buzeira lá quebrava também Luciano Ó, pai vai entrar A vaca tá mesmo aí, rapaz Essa vaca aí não respeita ninguém, não É bipolar essa vaca Ó, Luciano Ó ela aí, ó Ó, deixa ela entrar Pior que a gente trabalha com o gato com ela aí Faz não Ó, pessoal Aquela vaca ali, ó Essa vaca ali lavrada Ela é perigosa Ela só pega o carro na extreção Ela derruba de cima Ela derruba de cima Olha lá, tu fica aí Qual a estratégia aí que você quer fazer, Dino? Dino, mas deu a ideia Pegar a bezerrinha dela E correr Pra separar ela da vaca do gato Ela tem que separar Ela pega na carreira Aí depois Aí você, aí você pede a Deus pra se salvar Agora, você Agora, eu Cadê Cadê Juliana? Ela é A pessoa se esconde da terra, né? É Olha a cara dela pra você Olha pra alguém Ela vai filmar Peraí que eu vou Vai juntar Chega ali, vai filmar aqui? É do jeito que ela é grande Ela é passada Vai passar É do jeito que ela é assim Viu aqui? É do jeito que ela é assim Ela é pulada Ela é pulada Aqui, ó Pasta aí, pai Pasta aí Pensa 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 aí Ei Tuba que a coisa tá seca aqui, ó Cuidado Não pegue da junta dela não Não machuca a junta da bichinha Meu Deus Cadê o remédio? Cadê o remédio? Está lá no pé da cerca ali, Mônica Agora o bom aqui é o bibisóvis Pega o bibisó, pai Tem bicho só aqui Pega o bibisóvis Esse aí a gente bota depois Primeiro o remédio azul Aí mata as larvas Pode filmar aqui Tem que botar logo o outro Vim, porque lá Lá vai matar as larvas Isso é para enxergar a coisa Olha só Olha só que coisa horrível Coisa horrível aqui O negócio aqui está feio O que é isso? É, Alyson Vai arrepender essa bezerra Isso é um tratamento sério aqui Ela arrepender essa bezerra Essa bezerra já está velha Vim, Maria A velha está funda demais Bicho, o bicho está lá para dentro Bicho para caramba Aqui dentro, dentro Tá viva demais Olha o bicho que é possível Olha o bicho que é cheiro Olha o bicho que é cheiro Pega É, o bicho que é cheiro Pode tomar por que eu solta o bicho Não sei se eu tenho a peça Tem que ficar curando aqui Para o bicho é desse tipo É Você está Não está nem se alimentando Claro Cabe Dá uma pausa aí Vim Vim Vim